Fala galera, tudo beleza por aí? Tá começando mais um AFC Dicas Campeonato Brasileiro, hoje com os jogos, rapaz, já são tantas rodadas, deixa eu olhar aqui, 25ª, a gente faz bolão, eu acabei de organizar o bolão da 26ª rodada e a gente acabou de fechar o bolão da 24ª rodada e tá rodando o bolão da 25ª, então de vez em quando tá uma confusão mental aqui, mas é 25ª rodada do Brasileirão, sempre com um bolão rolando, acabei de falar, tá valendo 5 mil reais lá na Spinsports. Este vídeo aqui com os jogos de sábado e claro, a presença do nosso mito, o Lucas está de outro, tudo bem meu caro? Salve Gasparini, tudo jóia? Estamos aí mais uma vez, trazendo dicas e análises aqui para os jogos do Campeonato Brasileiro, já vamos aí na 25ª rodada, tá adiantado o campeonato, para quem nos acompanha aí, eu gostaria sempre de pedir que comentem aqui nos nossos vídeos se você concorda ou discorda das nossas análises aí, muita gente aí fala nos seus palpites, fala o que tá pensando para a rodada, isso ajuda muito a galera que tá chegando aí, que tá começando nas apostas a ter também uma segunda opinião, uma ideia diferente, então faça isso sempre que puder, comenta aqui nos nossos vídeos, que ajuda também a gente a continuar trazendo as análises, se inscreva no canal, ative o sininho, todo aquele negócio que a gente sempre fala, que nos ajuda bastante, beleza? Bora lá para os jogos. A gente começa então com o clássico dos Atléticos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o Galo precisando desesperadamente da vitória, porque tá vendo o São Paulo desgarrar na liderança, são sete pontos já de diferença, este jogo na Arena da Baixada, neste sábado às cinco da tarde. Então, esse jogo aqui, eu gosto bastante de pensar em um jogo para gols, primeiro porque são dois times que eu não vejo uma constância muito grande, assim, né? O Atlético Mineiro é uma equipe que muita gente apostava bastante aí para chegar, disputando o título, de fato, está ainda na disputa, mas é uma coisa que, assim, a gente nota alguns problemas no Atlético Mineiro, que uma equipe que quer ser postulante ao título do campeonato não pode estar passando, né? A gente vê aí um time que tem falhas defensivas, assim, bem importantes, e que, sobretudo, joga muito bem contra equipes que estão lá no topo da tabela, na disputa direta, mas contra a galera que está mais na segunda página da tabela ali, o Atlético Mineiro, às vezes, acaba perdendo pontos importantes, né? Acaba tomando gols que não poderia tomar, enfim, o Atlético Paranaense tem dado uma melhorada na sua seda de bola, mas é uma equipe que ainda erra muitos passes, ainda oferece ao adversário jogadas aí que podem gerar chance de gols. Então, por isso que eu prefiro trabalhar mercado de gols nesse tipo de jogo aqui. Não que eu não confie no Atlético Mineiro para tentar vencer, mas fora de casa é um jogo bem complicado, assim, né? O Atlético Paranaense também está bem focado aí no campeonato brasileiro. Para mim, ambas marcam a odd de 1,95, eu acho uma odd bem interessante para esse jogo, tá? Gostaria de trabalhar no over, mas eu vejo no ambas marcam aqui uma boa possibilidade para esse jogo aí. Acho que o Atlético Paranaense faz um gol e vai acabar tomando também pelas deficiências defensivas, então, 1,95 é a maior de boa para essa entrada aí no jogo entre os Atléticos. E falando em times que estão na parte de baixo da tabela, na segunda dobra, né? Na segunda metade da tabela, Bragantino, Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam às 5 da tarde na Bia Bichedia, em Bragança Paulista. Então, esse jogo aqui é um jogo bem interessante da gente olhar, porque se a gente for analisar a tabela do campeonato até o oitavo colocado ali, existe um grupo que disputa com uma certa regularidade na parte de cima da tabela, com uma diferença pequena de pontos, e do oitavo colocado para baixo, a gente tem um segundo bloco de equipes que não tem a mesma regularidade. A gente nota aí equipes que têm uma inconstância muito grande, é o caso do Bragantino e é o caso também do Fortaleza. A gente tem duas equipes aqui que viveram momentos melhores no campeonato já, o Bragantino tem um problema sério de conclusão, de finalização, a parte do último passe ali, da finalização a gol, o Bragantino tem bastante dificuldade, então acaba perdendo muitos gols. Se for analisar somente as oportunidades de gols que essas equipes criam, é um jogo bom para a gente trabalhar no mercado de over. Só que as odds são um pouco espremidas aqui, e a gente tem também toda a questão de não saber exatamente como as equipes vão entrar em campo, se vai ter alguma modificação, porque são equipes que ainda não encontraram de fato o seu melhor padrão de jogo. Então pretendo ficar de fora dessa partida e analisar outros jogos nesse sábado aí. Eu coloquei o site da CBF rapidinho aqui, até para ilustrar isso que o Tadioto falou. Olha que interessante. A gente tem aqui na sétima colocação o Palmeiras com 38, na oitava o Santos também com 38. Vou colocar até o site em tela cheia aqui, para você poder ver melhor. É claro que Palmeiras e Santos hoje não são postulantes ao título, a situação não é simples para Palmeiras e Santos e o próprio Inter, que também tem 38 pontos, conquistarem o título brasileiro. Porém, ninguém vai ficar assustado se lá no final do campeonato um desses três times for campeão. Eventualmente pode acontecer, tem elenco, tem time para isso. O nono colocado é o Ceará, que tem 32, logo abaixo do Santos. E é muito complicado a gente imaginar o Ceará brigando pelo título brasileiro. E aqui não estou nem falando de peso de camisa, né, Tadioto? Falando realmente só de termos de time, de elenco. A gente imagina Inter, Palmeiras e Santos com dificuldade, mas imagina eventualmente brigando lá em cima. O Ceará não e a diferença entre eles está ali justamente na classificação. Exatamente. Então a gente tem aqui depois alguns outros jogos onde isso vai ficar mais evidente. E a partir daqui a gente tem que analisar muito a tabela também para pensar nossas bets, né? Bom, para forrar em Palmeiras, Palmeiras e Bahia. Sete horas da noite no Allianz Parque. Palmeiras ainda com muita dúvida em relação à escalação, já que tropeçou na Libertadores no meio da semana. É, aqui é outra coisa que a gente tem que analisar a tabela, porque o calendário para algumas equipes aqui faz total diferença para disputar o título ou para disputar um G4, para chegar em uma posição um pouco mais próxima da liderança. O Palmeiras aqui, nesse caso, teve uma demora no Campeonato Brasileiro, na temporada em geral, né? Insistiu um pouco com o trabalho que não vinha dando certo do Luxemburgo. Depois teve problemas com Covid. Então foram coisas que atrasaram um pouco a vida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E agora está tendo que conviver com a dificuldade do calendário, né? Tem jogo importantíssimo da Libertadores agora, no meio da próxima semana. Muito provavelmente não vai ir com o seu time completo, com o seu time titular, vai ter que dar uma mesclada para poupar alguns jogadores aí que tiveram um desgaste grande no jogo de ida na terça-feira passada, né? E que muito provavelmente vai ter um desgaste grande também no jogo da volta, porque o Palmeiras empatou e precisa de um resultado positivo para se classificar, né? Na Libertadores. Já o Bahia é uma equipe que faz parte desse segundo pelotão que a gente acabou de falar, né? É uma equipe que tem problemas de construção nas jogadas e é uma equipe que a gente vê aí os times treinados pelo Mano Menezes, geralmente são times que tomam poucos gols. Essa é uma diferença grande do Bahia, porque o Bahia tem uma característica nos seus jogadores de marcação que não é a preferencial do Mano e por isso o Bahia tem tomado muitos gols na temporada. Eu gostaria até de trabalhar o mercado de over aqui, mas ele está muito espremido as odds aqui, então não vale a pena a gente pegar o over nesse jogo do Palmeiras contra o Bahia, mas eu pretendo trabalhar o handicap asiático menos um do Palmeiras, porque eu acredito que o Palmeiras tem uma boa chance de fazer gols e tem uma zaga sólida, então a defesa do Palmeiras faz com que eu fuja um pouco desse mercado de over aí também e pretendo trabalhar no menos um do Palmeiras, está com um odd de dois. Esse mercado aqui vai depender bastante da equipe que o Palmeiras vai colocar a campo, então revisem essa bete no momento ali que saírem as escalações para ver se ela ainda tem valor trabalhar o menos um do Palmeiras, só se o time tiver mais para titular do que para reserva. Bom, o jogo do Palmeiras é às sete horas da noite, é no mesmo horário de Internacional e Botafogo, o Inter na mesma situação do Palmeiras, precisa muito da vitória para se manter com esperança de título e o Botafogo no desespero total ali, beirando o rebaixamento, não é beirando a zona de rebaixamento, é beirando o rebaixamento efetivamente. É, nesse caso aqui, fazendo essa comparação do jogo do Inter contra o jogo do Palmeiras, o Inter é menos time que o Palmeiras hoje, né? Isso tem que ser dito. Mas o adversário do Inter é bem mais fraco que o adversário do Palmeiras e o Internacional não tem mais libertadores para se preocupar. Acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Boca, inclusive fez uma partida bem interessante contra o Boca, onde ganhou de 1x0 na bomboneira. E no detalhe ali nos pênaltis, não dá para dizer que a equipe foi desclassificada por algum demérito, acho que o Inter foi muito bem sim. Na hora do pênalti ali vira aleatoriedade, né? É mais na sorte, no preparo psicológico, enfim, do que na questão técnica. Então acho que o Inter foi muito bem. Esse jogo meio que reabilitou a moral do Inter, que estava muito em baixa. O Inter lançou alguns jovens das categorias de base e promoveu alguns jogadores bem interessantes que tendem a começar jogando agora e deixar o Inter com uma cara um pouco mais disposta, um time um pouco mais intenso, que era o que estava faltando nessa equipe comandada pelo Abel Braga. O Botafogo, infelizmente, não tem muito o que a gente falar de positivo do Botafogo, né? É uma equipe que está sofrendo muito, que pode inclusive assumir a lanterna da competição aqui, dependendo do jogo do Goiás contra o Grêmio. Mas é difícil esperar alguma coisa que o Botafogo faça para surpreender o Inter dentro de casa. Aqui também vão no handicap asiático, menos um para o Inter. Está pagando 2,05, eu acho uma cotação interessante. Embora o Inter não tenha feito boas partidas no brasileiro, agora com essa remobilização da equipe, eu acho que pode acontecer uma vitória contra o fraco time do Botafogo, inclusive com margem de gols aí. Dois jogos às 9 horas da noite no sábado. O primeiro deles, Ceará e Atlético Goianiense no Castelão, em Fortaleza. Dentro desse grupo aí da tabela, que a gente não sabe o que pode esperar das equipes, estão o Ceará e o Atlético Goianiense. Os dois precisam da vitória para poder escapar dessa zona conturbada da tabela. O Atlético Goianiense perdeu o clássico para o Goiás. Isso é motivacional, afeta muito a equipe. Ter perdido um clássico para um rival, e ainda mais sendo um jogo de disputa direta, ali na parte de baixo da tabela, faz com que o Goianiense precise retomar a sua caminhada. Enfim, é um jogo muito difícil de traçar qualquer prognóstico, justamente pela irregularidade das duas equipes. Então, vai ser um jogo bem disputado, acredito eu. Acho que o Ceará tem um favoritismo nessa partida, não só por jogar em casa, mas porque tem. A equipe um pouco melhor preparada. Mas tudo pode acontecer, né? O Ceará também já perdeu muitos pontos para equipes ali da parte de baixo da tabela também. Vamos esperar para trabalhar no live esse jogo. E Goiás e Grêmio, o outro jogo das 9 horas da noite. O jogo que mudou de data várias vezes, originalmente marcado para segunda, depois voltou para domingo, agora será no sábado, até por conta das atuações, dos compromissos do Grêmio no meio da semana pelo Libertadores. Goiás e Grêmio, 9 horas da noite em Goiânia. Esse é um jogo aqui que eu vou ir um pouco contra a maré, eu acho, porque a grande maioria dos tipsters aí, da galera das apostas, está mandando uma vitória do Grêmio contra o Goiás aqui, que seria a coisa relativamente óbvia, né? Porque o Grêmio veio numa fase muito boa no campeonato aqui, e o Goiás está lá na rabeira da tabela, está em último lugar. A diferença das equipes aqui a nível técnico é bem grande, né? Só que assim, o Goiás deu uma reagida agora, venceu o Atlético Uniense, inclusive teve gente aí pegando a vitória do Goiás contra o Atlético com odd 6, o que não é muito comum para quem trabalha panter, né? É uma odd expressiva, mas a verdade é que o Goiás está tentando reagir, joga em casa, vai com força máxima, são coisas aí que fazem com que a gente acredite um pouco mais no Esmeraldino aí, enquanto o Grêmio está completamente focado na Libertadores, tem um jogo dificílimo contra o Santos fora de casa no meio de semana, né? Então, a tendência é que vá com o time praticamente todo reserva para enfrentar o Goiás, e a gente sabe que isso influencia bastante, eu passo que o time desentrosado, não que seja um time ruim, tá? Olhando peça por peça, o time reserva do Grêmio não é um time ruim, é melhor que o do Goiás, mas está desentrosado, é um time que joga pouco junto, a defesa ali que vai a campo, né? Com o David Brás, com o Tonhão, com o Paulo Vitor no gol, jogou pouquíssimos jogos juntos, então aí pesa muito o desentrosamento. Óbvio que o Moneyline do Grêmio, acima de 1,75 aí, pode ter algum valor se o Grêmio começar bem, mas eu pretendo ir no, ambas marcam, acreditando num golzinho do Goiás, aí no jogo achou até que o Grêmio ganha, mas o Goiás faz um gol, está pagando 2,05, uma odd interessante para a gente ver aí os dois times marcando gol nessa partida. Perfeito, meu caro, então é isso, as piques estão dadas, você se inscreve no canal, porque logo, logo tem outro vídeo com jogos de domingo do Brasileirão, e está convidado mais uma vez, o link está por aqui, tem bolão valendo 5 mil reais em bancas na Spin Sports. Até daqui a pouco, Tadioto. Até mais, boas apostas. Valeu, galera, forte abraço para todo mundo.